Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brisanete, levando o mundo até você. É o Matheus chegando junto no seu coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis, em Kixer Mubi, Ensenador Pompeu. O barato é só aqui. Luz do Saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo. Eita, bebê! Só numa nossa rede, viu? Eu tô off da disputa, eu quero ser prioridade. Quero amor inteiro, eu não aceito só metade. Eu vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar teu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aqueles negócios a gente faz em todo canto. Vem cá, o que, bebê? Pra gente ir sem andar. No balanço da rede, só tomando vento. Com o pé na parede, só pra dar um movimento. Com o milico, viaja com ele, tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver o quê? No balanço da rede, só tomando vento. Com o pé na parede, só pra dar um movimento. Com o milico, viaja com ele, tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver. Ter sentimento. Chega, Matheus Fernandes, vai ser desse jeito. Só no balançado da rede. Mas hoje tô pobre, pra escuta, eu quero ser prioridade. Quero amor inteiro, eu não aceito só metade. Eu vou te excluir, se não se decidir. Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Aqueles negócios a gente faz em todo canto. Pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. Com o pé na parede, só pra dar um movimento. Com o milico, viaja com ele, tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver. No balanço da rede, só tomando vento. Com o pé na parede, só pra dar um movimento. Com o milico, viaja com ele, tu perde tempo. Fazer amor é fácil, eu quero ver. Ter sentimento. Só no balançado da rede, bebê. Com o Mila Torres, aqui na Sertão TV. Cheio! E o Instagram da cantora é Mila Torres Oficial.